Canta Sucesso Cê vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia noite eu a encontro Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que estou te olhando E te desvelhando E você sabe que tá disfarçado O seu marido não notar Eu sei você tava gareta Ou já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu arraçado Quando der vontade Se sentir saudável Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Dois do sofá na sala Na ele armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Pedra a senção A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor E você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Tá disfarçado, o seu marido não vai durar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor E aí? Olha, você tem meu WhatsApp E quando der vontade Esquece de saudade Esquece de calente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Olha, nos abaraçaram Na rede armada Por dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Assim Você tem meu WhatsApp Você tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Nos abaraçaram Nos abaraçaram Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você tem meugirl Você tem meu WhatsApp Essa mensagem Eu tive meu WhatsApp É prazer do avô de ouvido que eu puçava, meu senhor